Tudo bom, Mônica? Olá, pessoal, tudo bem? Mônica Guimarães. E, pessoal, aqui vocês vão estar falando comigo e com a pessoa que vai fazer, vai fechar negócio com você aí que tá buscando a moto. Exato. Mônica, depois a gente vai... Olha, eu troquei várias ideias aqui com ela e eu vou bater um papo franco com vocês e com ela já já, dando algumas dicas pra você que quer comprar uma moto aqui. E, principalmente, pra você que tem uma grana e tem dinheiro pra dar entrada na moto e tem crédito, tá? Segura aí. Mas, antes, eu quero mostrar aqui as motos da Lider Motos pra você e promoção, tá? Até o dia 15 de novembro. 15 de novembro, a gente tem quatro modelos aí com a promoção imperdível, né? A gente tá com promoção... Emplacamento? Emplacamento grátis e bônus de mil reais em quatro modelos que a gente escolheu aqui, que é promoção de fábrica, né? E fazendo as contas aí, juntando tudo, vai dar mil e quinhentos reais. Mil e quinhentos, mais até de mil e quinhentos, viu, Chico? Chega a ser mil e seiscentos reais, mil e seiscentos e cinquenta que você vai economizar numa negociação dessa, né? Levando em conta o bônus e o emplacamento. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, Mônica. Fique à vontade. Qual que você quer começar mostrando aí? Bom, eu queria falar assim. Hoje, a gente tem todo o leque de motos da Haldur e a gente tem disponível aqui na loja, tá? A gente tem desde a Next 115, né? Essa daí eu tenho até promoção de emplacamento grátis nela, só nessa concessionária e na de Dogonjá. Não é promoção do Brasil inteiro, mas nessa a gente dá o emplacamento. E a promoção que a gente tem na DK 150, a pretinha que tá lá, a gente vai lá. Bônus de mil reais e emplacamento grátis. Então, de quatorze mil e setecentos, ela hoje tá com treze mil e setecentos. Vamos lá, então. Vamos lá. Depois a gente vem pra cá. Vamos lá. E, ó, já tem DK 160 aqui e também a DK 150. Você que tá pensando que vai sair de linha, ah, não vai não, vai não, viu, Fih? Vai tá aqui a DK 150, já na vantagem que você vai comprar já mais barato, claro, do que a DK 160. E tendo as duas... Você tem a versão carburada aqui também? Tenho. Essa daqui é uma injetada, mas ela tá até vendida. A gente já vai entregar. E a carburada que tá ali, né? Eu tenho dela preta hoje, mas eu já tô recebendo dela semana que vem, todas as cores. Vermelha, azul, carburada. Essa DK não vai sair, não, porque ela é o carro-chefe de venda, né? Vende bem pra caramba, pra galera que quer trabalhar, né? Vende bem. Assim, não tem queixa. Eu tenho um cliente aí, mototaxista, inclusive, que roda bastante com essa moto, né? É cliente que já tem mais de cem mil quilômetros, cento e cinquenta mil. Fazendo a manutenção da moto, você não tem problema. Qualquer moto, né? Você tem que cuidar. Manutenção preventiva no período certo. Então, a moto não vai apresentar dor de cabeça. A moto vai atender. E lembrando, Mônica, aqui, aqui na Líder, você vai fazer aqui mesmo a manutenção preventiva, né? Todas as revisões e garantias você faz aqui mesmo. É, a gente aqui tem o setor de peças, todas as peças de reposição você encontra aqui. A gente tem um estoque bom daquelas peças que são as peças que saem mais, né? As peças de giro, a gente tem pneu, a gente trabalha com Michelin também e temos a oficina. Toda revisão faz aqui mesmo, né? Toda. Você pode escolher, mas a gente espera que criar o vínculo, tá sempre vindo, né? Sim. Os clientes por aqui, né? Então, a revisão você pode fazer aqui mesmo. E deixa eu só lembrar vocês, olha só. Diferença, obviamente, moto injetada é muito melhor do que moto carburada. Mas a diferença de preço é interessante. Essa daqui saía, eu vendi essa por R$15.700, né? R$15.700, mas já com bônus e o empatão. Não, essa não teve bônus, né? Ah! Essa não teve bônus. A gente vendeu por R$15.700, essa tá saindo por R$13.700 agora com a promoção, né? R$13? Ou seja, R$2.000 mais barato. R$2.000? R$2.000. Então vamos lá, ó, presta atenção. Você sabe que eu prefiro sempre moto injetada. Mas pra você que vai trabalhar todo dia, tá com dinheiro apertado, tá com grana apertada, eu não vou falar pra você que vai ser um prejuízo você economizar R$2.000 pra você que vai trabalhar. Qual é a situação da moto carburada? Ela, você não pode deixar a gasolina na Cuba. Então tem aquela manha que todo mundo que tem moto carburada não pode, parou a moto mais de, sei lá... É, uma semana. Uma semana, dez dias. Me interrompa mesmo, porque você já trabalha com isso aqui há anos. É, assim, o problema que você pode ter numa moto carburada é a moto que fica parada algum tempo, né? Então, por exemplo, o engraçado, eu tenho um caso da Lindy, que às vezes a pessoa deixa em sítio, deixa em casa de praia... E aí, vira aquela geleca na Cuba... A gente alerta o cliente, ó, vai deixar em casa de praia, pede pro caseiro, dá uma ligada nela, só esquentar a moto, porque isso já vai lhe tirar qualquer situação chata. Mas, assim, a pessoa que vai usar uma ADK no dia a dia, que normalmente é pro dia a dia, não vai ter problema nenhum com o carburador. Eu tô feliz aqui. Nenhum, nenhum. Porque ela entende de moto, tá? Ela é modesta, tu fala que... Ela é modesta, mas entende de moto. Você trabalha com isso aqui há quantos anos, hein, moça? A gente, eu tô nessa loja, a gente abre, eu inaugurei essa loja aqui, são 12 anos já, né? Pois é. Posso não saber tecnicamente tudo, mas já conheço, assim, já conheço um pouco de moto e, assim, já consigo aconselhar. E, ó, tem no DNA o espírito de negociar, tá? Então, quem vem pra cá negociar, pode negociar com Dona Mônica Guimarães. Pode vir. Tá no DNA, tá? Aqui não perde negócio. Mas eu vou deixar as dicas, que ela vai dar dica pra você que tá assistindo. É dica mesmo, dica dela pra você. No finalzinho do vídeo, segura aí. Mas vamos lá, ó, 2 mil reais de diferença e aquela dica que você tá dando. Você que vai trabalhar todo dia, eu não vejo problema nenhum de você ter uma moto carburada. Você vai economizar 2 mil reais. Obviamente que uma moto injetada é melhor. Mas são 2 mil reais de diferença. Pra quem tá apertado, isso faz muita diferença. Quais as formas de pagamento, Mônica? Bom, vamos lá. Hoje a gente tem, trabalhamos com financiamento. Eu tenho um trabalho com Santander, BV Financeira, Bradesco, né? Então a gente consegue simular em 3 financeiras. Algumas trabalham com entrada menor, outras trabalham com entrada maior, mas com a taxa melhor. Então a gente vai simulando e vindo o que é que fica melhor pro cliente, né? Carta de crédito, consórcio. Eu aceito carta de crédito, você que tá com a carta de crédito da Honda, da Yamaha, a gente aceita aqui carta de crédito, Cicobi. A gente já trabalha com algumas, assim, eu não vindo, né? Eu só vindo aqui consórcio da Suzuki, mas carta de crédito já contemplada. Inclusive os vendedores já sabem fazer o processo junto às administradoras, auxiliam vocês. E quem quer comprar no cartão de crédito? Vamos lá. Não vamos nem chegar ao ponto que eu quero que você dê a dica pra galera. Aquela dica de negociação que você vai dar. Vamos deixar pro final. Mas quem quer comprar no cartão de crédito, consegue comprar também, dividir no cartão de crédito. Consegue. Hoje em dia, viu, Chico? Assim, a negociação com cartão, às vezes a gente fala assim, ah, tem acréscimo. A gente tem negociação no cartão de crédito em 18 parcelas com acréscimo. Eu tenho crediário em 36 meses, mas é um crediário que depende do cartão do cliente, também com acréscimo. Mas deixa eu dar uma dica que às vezes o pessoal não sabe. O acréscimo de cartão, ele é muito menor do que acréscimo de financiamento. Exatamente. Mas muito menor. Então, assim, às vezes a gente não tem como pagar em seis vezes, em dez vezes. E aí a negociação em 18, em 24, num cartão, é uma negociação que é boa. Porque é menor. A taxa de juros é muito baixa. Gente, a gente tá acostumado a fazer negociação aqui em financiamento e em cartão. O acréscimo de cartão é muito menor. Fora que a moto não está alinhada. É, esse detalhe. Ou seja, se você quiser trocar, se apertou, ou não sei, quiser trocar por um modelo menor, você vai vender sua moto e vai receber ela. E aí, quando você fala do acréscimo, gente, é o juros, tá? A taxa de juros. E a Mônica tá falando uma coisa muito importante que eu vivo falando pra vocês. A moto já sai no seu nome, não é do banco. Sim. Ela é sua. Sua dívida é com cartão. E lembre-se, nunca entre no rotativo, né? Botou lá no cartão, não entra no rotativo. Mas, então, dá pra fazer até 18 vezes. É, 18 é uma negociação, assim, a mais simples que a gente tem é de 18. Inclusive, negociação de 18 vezes, a gente consegue até não fazer simulação por telefone, consegue até dizer como é que fica, se você estiver fazendo uma pesquisa. Agora, crediário que a gente tem em até 36, depende do cartão do cliente, precisa vir na loja com o cartãozinho, porque é uma simulação que é feita na própria maquininha. Aí, se você quiser, aí a gente vê, tem cartão que vai até 24, tem cartão que vai até 36, depende do cartão do cliente. Tá. Mas a gente vai, ó, segura aí que tem a dica no final. Presta atenção. Tá. Essa aqui, sucesso de vendas da loja e da própria Howdew também. Chopper Road 150. Moto que eu indico pra vocês de olhos fechados, tá? Essa moto aqui é espetacular pra você que tá iniciando. Pra homens e mulheres que estão começando. Pra você que precisa trabalhar, sim, trabalhar com uma moto dessa. Custom. Painel completinho, marcador de marcha. Já tive essa moto, tá? Essa moto é uma coisa maravilhosa e ainda faz... Eu não vou dizer que ela bate 40 certinho, porque eu sei que bate, mas... Eu vou dizer que faz até 40 km por litro. Mas se você tiver mão de alface ou peso de jogador de baralho de dominó, você consegue fazer facilmente 40 km por litro. O Chico não consegue porque eu tenho um peso de lutador, de luta livre. E é o seguinte, quanto é que tá essa belezinha? Promoção também, bônus de mil e emplacamento grátis. Então, assim, hoje a DK e a Chopper estão pelo mesmo valor. Ela tá saindo hoje por 13.700. E eu vou te falar, Chico, eu acho que a gente não encontra moto com essa qualidade nesse valor, viu? Não, não. A gente não tá, é uma promoção que realmente até... Tá boa mesmo. Tá boa. Tem emplacamento? Tem emplacamento grátis também. Então, 13.700 com emplacamento. Com emplacamento, já sai daqui... Até o dia 15. Pronta entrega. A gente tem dela pra pronta entrega, entendeu? Assim, negociou, acertou. A gente, em três dias, porque hoje o Detran tá um pouco mais lento, entrega a moto, né? Por causa da documentação. Mas a moto tá aqui no salão. E ó, dá pra você trabalhar. Dá pra você se deslocar. Você que tá começando. Homens e mulheres começando. Essa moto é espetacular, tá? Eu vou só falar uma coisinha que vocês precisam ficar mais atentos, tá? Pra vocês não ficarem pensando que eu tô passando pano, só dizendo que essa moto é uma maravilha. Que eu acho, sim. Coisas que você tem que fazer nessa moto pra você mantê-la sempre impecável. Comprar um WD, passar aqui, tá? Sempre nessas partes metálicas, porque eu tive essa moto. Passar a WD aqui, ó. E sempre trabalhar com esses cromos, né? Essas partes cromadas com WD. E você vai ter essa moto sempre com esse cromado. O que me impressiona na qualidade dessa moto são esses cromados. Então você, que é de qualidade. Agora, o único ponto de observação é aqui. Nessas pedaleiras você tem que realmente botar um WD. Mas, de resto, essa moto é muito, muito bem acabada. E eu digo pra vocês que eu tive esse motor TSR, motor que vibra muito pouco. É uma moto urbana, tá, gente? Dá pra trabalhar, dá pra se deslocar. R$13.700,00 com emplacamento e essa promoção até o dia 15 de novembro. E aí, se você tá assistindo esse vídeo depois e acha que não vai ter essa promoção, entre em contato aqui com a loja. Tá aqui na descrição, tem o banner, tem tudo. Entre em contato, tá? E já, já, no finalzinho do vídeo, eu vou te dar mais uma dica que vai dar, Mônica. Mas entre em contato com a loja pra saber se existe alguma promoção. Vai que você tá assistindo esse vídeo daqui a um ano, dois anos. Não importa. O preço não é o mesmo, mas pode ter alguma promoção vigente, tá bom? Vamos pra Master Ride? Você tem Master Ride aqui pra teste também? Tem uma Master Ride que eu vou mostrar até pra vocês. Eu tô falando pra mim, tá? Pra mim, pra teste, pra meu teste. Eu tenho uma Master Ride que ela é de test drive. Ela passou um ano aqui de test drive da gente. Eu coloquei ela à venda, tá? Tá ali em cima. Tá ali em cima, inclusive, uma excelente oportunidade. Porque eu tô vendendo ela com 75 quilômetros só. É uma pretinha. Sabe o que eu tô perguntando? Porque eu sei que tem o Master Ride aqui pra eu testar. Tô falando pra vocês, né? É pra mim. É pra mim. Enquanto a gente ainda não vender, que eu acho que vai vender rápido. Essas duas, elas têm a mesma quilometragem? Não, elas são do mesmo ano, 21, 22, né? Seminova 21, 22, mas a azulzinha que tá ali à direita, ela tem já 10 mil quilômetros. O cliente trocou por um NK. E essa daqui, ela tá com 75 quilômetros, mas tá à venda também. Essa aqui eu não vou testar não, gente. Essa aqui tá zero. Mas essa aqui é que eu vou testar, tá? Eu vou mostrar pra vocês essa aqui. E essa moto já tá disponível já há um tempão pra eu fazer o teste. Por isso que eu tô perguntando. É, tá aqui esperando você pra fazer o teste. Então, essas duas, qual o valor das duas? Então, essa aqui tá zero, zero, ela tá R$16.500. Tá. E a outra, azulzinha, R$15.500. E aceitam, aceita... A gente aceita, as mesmas negociações. Mesma negociação, né? A gente pode financiar, cartão de crédito, né? A vista, é claro, carta de crédito também. Motos, se quiser. Moto na troca, a gente tá fazendo avaliação, aceita também. Agora, lembrando, tem que trazer uma moto em bom estado de conservação. Não adianta você trazer uma moto ano 99, ano 2000. Não adianta, tá? Tem um limite aí de tempo. Entre em contato com o pessoal aqui pra fazer uma avaliação, tá? Traga sua moto. Agora, sua moto tem que ter, pelo menos aí, eu vou botar aí, sei lá, 5 anos de uso. Pode ser... Eu vou chutar aqui um tempo, tá? 5 anos de uso. E, pelo menos, em bom estado de conservação. Não adianta você trazer uma moto toda despencando, toda empenada pra cá e querer fazer um bom negócio, porque aí não vai ter negócio, tá? É, mas assim, lembrando assim, não deixe de conversar com a equipe, porque assim, a gente também, a gente quer fazer negócio, né? Você que tá falando foto. Boa! Não, rapaz, eu tô aqui botando limite, mas bora pra fazer negócio, tô falando. Não, é porque assim, realmente a gente não é todo tipo de, nem modelo, nem ano que a gente consegue trabalhar, né? A gente tem que realmente estabelecer aqui até onde a gente consegue ir, mas a gente consegue ajudar nesse caso. A gente tem parceiros que a gente liga, chama, vem aqui, avalia sua moto, entendeu? Assim, eu canso de, como a gente fala, passar. A gente consegue passar sua moto, né? Mas eu tô falando, rapaz. A gente não vai ser por isso que você vai deixar de fazer negócio. Ela não deixa de fazer negócio, eu tô aqui botando limite, dizendo, ó, gente, cinco anos. Sala, traz, traz pra cá que a gente vê. Traz pra cá que a gente vê. Vamos, vamos, eu gosto disso, cara. Eu que tô controlando aqui, tá vendo? Vocês estão percebendo? Ó, já a Master Ride zerada aqui, zero quilômetro, tá quanto, Mônica? 18.300. Também tá no bônus? Não, essa daí a gente não tá com bônus, não. Essa daí, realmente... Nem pagamento? Não, mas assim, a gente... Vem, quem tem interesse nessa moto, vem que a gente conversa, a gente vê o que a gente pode fazer. Tem a opção de semi-nova, né? Sim, boa. Que hoje é uma excelente aquisição, né? Moto semi-nova é sempre a oportunidade. De novo o valor? 18.300. 18.300. Bom, a moto zero, tá, gente? E ali tem duas semi-novas. Essa aqui é uma maravilha pra você que quer muita economia. Muita economia mesmo, já vem com o baúzinho. E qual o valor dessa moto aqui? Essa moto tá 12 mil e a gente tá dando o emplacamento dela. Essa já é injetada, né? Já é injetada, já é injetada essa daí. O pneu, né, maiorzinho, que tem gente que se prefere o pneu mais... E eu sempre quis fazer o teste na Nex 115. No dia que vocês estiverem aqui, não sei se tem lá na outra loja do Ogunjá, mas no dia que vocês estiverem aqui, me chame. Porque eu sou doido e os meus inscritos me cobram pra fazer um teste nessa... É? É. Pode ser que a gente receba uma na troca e eu te chamo. Me chama mesmo. Porque a galera tem curiosidade de eu fazer o teste nessa Nex 115. Eu sempre quis fazer. E agora com a injeção eletrônica... Mais economia ainda, né? Mais economia. E essa moto é muito econômica. Preço de novo, Mônica? 12 mil. 12, cravado. 12. Essa também tá sem bônus, né? Não tem bônus. Não tem bônus. Tá bom. E aqui, ó, gente, moto básica pra você que quer se deslocar. Eu vou dizer que dá pra trabalhar? Dá. Mas, ó, vocês sabem que eu sou sincerão com vocês, né? Essa moto dá pra você trabalhar? Mas num bag. Levando produtos leves. Não adianta você pensar que vai botar um fardo pesadão aqui. Vai botar uma caixa gigante aqui atrás. Essa moto, ela não comporta esse peso. Até o motor, ele não vai aguentar. Então, você vai acabar consumindo mais combustível. A moto não vai aguentar. Salvador é uma cidade cheia de ladeira. Então, essa moto é pra você se deslocar e pro trabalho com muita economia. Pra você que quer levar pro interior. É legal, né? E, principalmente, se você quiser trabalhar, Ah, aí você vai botar um bag e fazer transporte de produtos leves. Aí, é show de bola. Tá? Doze mil reais. E vamos aqui nas pesadonas. Essa aqui eu conheço bem, Vestron 650. Isso. Duas Vestron 650. Quanto aí, Mônica? Essa tá já com frete, 60 mil e novecentos. 60 mil e novecentos. As duas são XT, né? As duas, a XT. 60 e novecentos. 60 mil e novecentos. Aqui é o carro-chefe da Suzuki. E vocês sabem, vocês conhecem aqui, eu tenho uma dessa. Essa moto não quebra, tá, gente? O que eu posso dizer pra vocês, ela não quebra. Absolutamente não quebra mesmo. Quem tem, sabe. Além de ser econômica, eu cheguei a fazer na cidade. Não tô brincando, não, gente. Aí pros donos de MT-03, os donos de posto, fiz 24 quilômetros com essa moto, tá? 24 quilômetros por litro. Claro que eu fiz um monte de alface, eu rodei devagarzinho, mas cheguei a fazer. Eu faço 23, 24 na rodovia com ela. E essa moto dá pra você fazer viagem, dá pra fazer tudo. Só não é uma moto pra off-road, tá? Mas é uma moto que tem pneus tubeless, pneu sem câmara. Então roda raiada, pneu sem câmara. Vem completinha. É uma moto excelente pra você que quer uma 650 e uma moto durável. Essa aqui, já fiz teste. Quero mandar um beijo pro meu amigo Heldo. Fiz exatamente esse modelo. Inclusive, esse meu amigo Heldo, ele comprou com o Guimarães. Foi. Ele ia comprar uma BMW. Ele não gostou do atendimento da BMW. E ele foi comprar com o Jura, porque Jura pagou melhor na Vestron dele. Ele tinha uma Vestron 650. Beijo, Heldo, seu lindo. E o Heldo, ele não teve uma avaliação muito boa da Vestron dele. Pra vocês verem que aqui, né? Tanto Mônica quanto Jura fazem uma avaliação boa. Eles não vão desvalorizar sua moto. Ainda mais se for uma moto zero, como era novinha, como era do Heldo, que também foi comprado aqui. Jura pagou um preço justo. Ele vendeu, foi bem atendido e comprou essa moto. Comprou exatamente essa. E eu tinha... Eu tava muito, muito apreensivo pra ele comprar pelo preço. Eu tava... Heldo, você comprou? Heldo, meu Deus. Ele fez chicão. Aí ele me explicou tudo. Fiz um vídeo. Tá gravado esse vídeo. Tá aqui no canal. Quando eu rodei nessa moto, eu enlouqueci. Não deixou nada a desejar, né? Não deixa nada a desejar. Então é uma moto que ela tem a eletrônica suficiente pra o que ela promete e o que ela oferece. Eu me impressionei também com a cavalaria da moto. Galera, não vou lembrar agora a cavalaria dela, tá? Vou botar aí 110 cavalos, tá? Posso estar errado. Vocês me corrijam aí. Mas essa moto me surpreendeu. Até falei com Jura. Jura, vamos conversar ano que vem, tá? Porque esse ano não dá pra eu trocar de moto. Mas vamos conversar. Onde é que tá essa mostrinha? Ah, agora você me pegou. Vamos lá, ao vivo mesmo. Pergunta lá. Você sabe, Nete, quanto tá essa daqui? Deixa ao vivo mesmo, bora. Com frete já? Com frete, 87.900. 87.900 com frete. Tem negócio à vista? Tem negócio. Se o cara der uma canelada à vista, e aí? Não, vem até a loja, vem aqui, conversa. A gente precisa, né? Às vezes, quando tem negociação com moto, a gente consegue fazer uma negociação diferente. Mas à vista, o cara com o dinheiro na mão, tem desconto? A gente consegue dar, sim, algum desconto. Pode vir aqui que a gente consegue, sim. Eu fico... Então vamos aguardar aí. Se você também comprar uma moto e não ter... E uma moto dessa, nesse valor aí. Pois é, e não ter... E tendo a vista, pô, mas a vista é legal. É, é. Não vem até aqui, sim, que tem negócio. A gente vai negociar, você não vai deixar de levar. Tá acertando, Mônica? Bora, bora. Legal, Mônica. E essa aqui? 750. Esse X 750. 750. Essa cor já é uma cor de lançamento, né? Não é uma cor que você vai ver muito na rua. É um preto com grafite em cinza, né? Preto com cinza, é. Lançamento desse ano, tá? Ela é um pouco mais barata que a Vestron. Ela é 60.500. 60.500. Ela é 59... 59,950. Mais barata ainda, ô meu Deus. É, 59,905. 59... 905. 59,905. Tá aí, ó. E se você pagar a vista no dinheiro, eita, quem sabe, dando a caneladinha. Aí a gente se trimitou. Vem, Mônica, vamos pra cá. Vamos pra... Eu gosto assim. Vamos pras novas, lançamento aqui, DK 160. Aí, galera. Em breve estarei testando. Já tem uma ali pra teste, tá? Mas hoje eu não vou fazer teste. Semana que vem que eu vou fazer. Então, aguardem. Vocês que estão ansiosos, já me cobrando por teste. Tá ali já a moto de teste, tá? Já tá lá disponível pra... Novidade. Motor 160. Mais cavalaria, mais potência, moto injetada e com a qualidade do painel, do design da ADK, da Hauju, né? Tanto a ADK 150, essa é a evolução da ADK 150. ADK 160. Qual o valor, Mônica? Essa tá 17.300. 17.300, já? Essa tem bônus? Essa não tá com bônus. É um lançamento, né? A gente recebeu agora o primeiro lote, tá saindo bastante, tá vendendo bem. As pessoas têm buscado os clientes que tinham ADK 150, que já gostavam, né? Que são satisfeitos, já estão vindo, né? Pra trocar pela ADK 160. E, gente, é uma versão melhorada da ADK 150, bem melhorada. Eu já fiz um lançamento aqui no canal, já tenho um vídeo com os meus comentários, tá? E, em breve, farei o vídeo com o teste dessa moto. E, novamente, digo pra vocês, moto boa pra trabalhar, você quer... E aí, deixa eu puxar pra você aqui, Mônica, o pessoal fica com dúvida. Vou comprar a ADK 160, essa é uma dúvida básica. Eu vou ter peça de reposição? Sim, sim, sim. A gente, assim, toda vez que a gente chega com um modelo novo, a gente já traz também um kit de todas as peças que a gente sabe que precisa, né? Na manutenção, né? A gente já tem o costume, como eu disse, são 12 anos. Então, assim, aquelas peças que sofrem desgaste, as peças que são peças de reposição, que precisa, a gente já tem o estoque de tudo isso, né? Que não pode deixar faltar, né? Agora, a gente... Eu vou mentir, não vou mentir, que a gente não pode ter 100% das peças de todas as motos, de todos os modelos. Sim, claro. Então, às vezes, é uma carenagem que, quando precisa, tem que buscar, né? Mas, assim, as peças que são aquelas peças que não aquedam... Que tem maior saída, né? É, que precisa de manutenção, que não aquedam. Acaba muitas vezes, né? Quando tomba, quando toma uma queda, uma coisa, a gente já sabe quais são as peças que acabam se danificando com mais frequência, a gente já tem em estoque. Preço, novamente, Mônica? 17.300. 17.300, tá? Essa moto aqui, eu já conheço a DK150, sei que é uma evolução. Vou testar pra vocês, mas eu sei da qualidade da Raul Gil, tá, gente? Eu não tenho dúvida que esse motor aí é um motor durável e é um motor que vai me atender aí legal às expectativas. Agora, vamos pra essa aqui, que essa eu fiz teste, me surpreendeu, e eu tava falando com o Mônica, antes de começar a gravação, que eu fiquei surpreso com essa moto aqui, tá? Fiquei muito surpreso. Quem quiser, assiste o vídeo. Ainda vou ficar uma semana com essa moto aqui, tá? Uma semana. Eu não tive condição de fazer esse teste durante uma semana, porque choveu aqui em Salvador, mas ficarei. E vocês vão acompanhar vários testes que eu vou fazer. Agora, o que eu posso dizer pra vocês é que eu fiquei impressionado com a qualidade dessa moto, e principalmente por ela ter ABS na roda dianteira. Quanto é que tá essa moto, Mônica? Essa moto também é promoção imperdível. Bônus de mil reais e emplacamento grátis. E essa tá boa mesmo, né? Tá, tá boa. Porque, assim, ela era R$18,900, ela tá agora por R$17,900 e emplacada. Então, novamente, aquela conta que a gente falou, né? Vai dar mais de R$1.500 ou mais, né? É mais de R$1.500,00, viu? De desconto. E é um desconto que, assim, em 12 anos que a gente tá na loja, é difícil a gente... A gente já trabalhou com emplacamento grátis, a gente já trabalhou com bônus de mil, mas a gente nunca trabalhou com bônus de mil em emplacamento grátis, né? Em emplacamento, né? Realmente é uma promoção diferenciada. E uma moto lançamento. Essa aqui é lançamento. É lançamento. Tudo bem, não foi lançado agora, nesses últimos meses, mas foi lançado esse ano. Esse ano. E, galera, você que quer... Vamos lá. Mesma coisa da DK150. Você precisa trabalhar. Agora, aqui é pra trabalho mesmo, que é pegar pesado mesmo, fazer mototáxi, motofred, colocar o bausão aqui. Essa moto aguenta, tá? Isso aqui vai aguentar. E é diferente da brosta. Vocês sabem que brosta 160 é uma... Ó, ó, presta atenção. Uma bosta. Vocês sabem, né? O motor, ele vai pro saco com 60 mil. Essa aqui, não, tá? Diferente. Motor Hauju, durável. Tio Chica, essa moto é chinesa, ó, fi. Você gosta da Intruder 125, da Bugman 125. Ali você gosta, né? Porque tem um simbolozinho da Suzuki. É tudo fabricado pela Hauju, fi. É tudo igual, tá? A mesma durabilidade que você sabe que tem na Intruder, na Bugman, é a mesma durabilidade que você também encontra no motor da Chopper, tá? E esse motor é a evolução do motor 150. E essa moto aqui, eu rodei, gostei demais. Gostei mesmo. Principalmente por ela ter ABS na roda dianteira. Vocês sabem que ABS salva a vida. Ainda mais por esse preço. 17.990. 17.990. 990, né? E emplacamento grátis. Emplacamento grátis. Pronta entrega, né? Temos aí... Não precisa esperar seis meses pra pegar, não? Não, não, não. Tipo a Honda? Não. Tipo a Yamaha? Tudo pronta entrega. Todas as motos que estão hoje aqui no salão... 90 dias, nada disso? Não, 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 não. A gente não trabalha assim, não. A gente só vende o que a gente tem. Tá aí, pessoal. Ó, mais uma aqui. Essa aqui é uma coisinha linda. É o sonho de consumo. Coisinha linda, é. Coisinha linda. Já testei essa moto. Motor 160. Essa moto aqui, ela tem um acabamento primoroso, tá? Não dá pra ligar aqui agora. Mas ela tem... Ela tem um... Retroiluminado, lembrei. O painel dela... O painel não. O punho dela é retroiluminado. Então, à noite, isso aqui fica retroiluminado. Acende. É muito bonitinha a moto. É muito bem acabada. O painel completo. A moto com uma pegada esportiva. Qual o valor dessa moto, Mônica? Essa moto tá R$ 20.400. R$ 20.400. R$ 20.400. R$ 160, tá, gente? Pra você que quer uma moto aí numa pegada esportiva. Aí já não recomendo você trabalhar, tá? Aqui não é uma moto pra trabalhar. É uma moto pra você que quer ter uma pegada esportiva. Quer se deslocar. E tendo torque, trabalharia, motor confiável. E eu tô vendo que tem várias cores, né? É, hoje a gente tem todas as cores que tem disponíveis, né? Porque em determinado momento ela até saiu com mais cores. Mas hoje em dia a fábrica só tá trabalhando com essas três cores. A branca, a azul e a vermelha. Poxa, eu gostei da branca. A branca ficou linda. É, com a bengala dourada. Bengala dourada, gente. Vou mostrar aqui, ó. Bengala dourada. A branca ficou linda. E vou... Essa aqui, essa aqui é a de teste? A de teste é essa daqui que você vai... Essa é a de teste, né? A BK 150. 160. 160, desculpa. Vamos só mostrar aquela seminova ali pra gente fechar. Tem mais alguma pra gente mostrar? Não, né? Não, faltou a Lindy. A Lindy, a Lindy, a Lindy. Peraí. Essa aqui, 2017. Essa é uma Vestron 1718, né? Que tá disponível. Seminova também. Três meses de garantia que a gente dá, né? Na compra de motos seminovas. Ela tem 19 mil quilômetros. 19 mil quilômetros. 19 mil quilômetros. Gente, tá novinha. Moto tá novinha. Já vem com afastador de alcool. É uma moto 1718 com essa quilometragem. É, é difícil de achar. Provavelmente foi troca, né? É, sim, sim. Foi troca. É. Geralmente a pessoa roda pouco. Rodou pouco no C19. Na pandemia, rodou pouco. Tá completa, tá, gente? Ó, protetor de motor e tanque. Ou de cárter. É, ou de cárter. Ah, é. Tem de cárter de alumínio, gente. Ó, protetor de cárter de alumínio. Deixa eu ver. É, de alumínio, tá, gente? De alumínio. Afastador de alforje. Já com a lingueta pra colocar baú give. Padrão give. É, olha só. Ah, ah. É, protetor de mão. Eu acho que esse aqui é original, se não me engano. Não sei se é original. Tá, mas é muito parecido com o original. Ela tem esses acessórios que já... E tá tudo novinho. Tá completinha. Tá completinha, gente. E preço de novo, Mônica? Essa tá 42 mil. 42 mil. Gente, 19 mil quilômetros, 17, 18, V-Strom, 650. Tá novinha, novinha mesmo. Vale a pena, tá? Você que tá buscando uma moto. O pneu tá novo também. A moto tá muito novinha. Muito novinha. Já vem também com cavalete central. Tá completa. Vamos pra Lindinha? Vamos fechar pra Lindinha. A Lindy. A Lindy. Lindy também tá num preço excelente, viu, Chico? Porque hoje, já vou dar o preço final. Já é 12.900 emplacada. Tá? Você também não vai encontrar uma scooter nesse valor. Infelizmente, o veículo em geral teve... 12.900 emplacada. Ela já vem com baú, tá, gente? E é uma scooter que... Eu já testei com vocês essa scooter. Já fiz teste. E é uma scooter aí que... Ela ficou no lugar da Burgman. Ela não é injetada, tá? E é... Gente, é a Burgman, praticamente, tá? Ela... Ela lembra muito a Burgman. Eu considero a Burgman. Só que é uma evolução. Só que não tem injeção eletrônica. É uma moto carburada. Mas eu, particularmente... Eu fiquei muito satisfeito com o que ela entrega. O que ela entrega exatamente pra você. Que quer se deslocar pro trabalho. Quer ter economia. Essa moto aí... Com certeza ela deve fazer aí... No mínimo, 40 km por litro. É mais ou menos isso. No mínimo. Uma manutenção barata. E essa não tá no bônus, né? Não, ela tá. Ela é 13.900. Então ela tá saindo por 12.900 com o emplacamento. Então é o valor promocional dela. Ela é 12.900 emplacada. Bom, agora eu vou fechar aqui... Com as dicas da dona Mônica Guimarães. Presta atenção agora, filho. Presta atenção. Você tinha conversado comigo. Você tá dando a dica de ouro. Pra quem quer comprar uma moto. Foi. Qual foi a dica que você falou? É olho no olho. Olho no olho. O que eu tava falando pra Chico... Chico... A gente começou conversando aqui. Vou repetir o que eu falei pra ele. Que ele disse... Não, você precisa falar isso pra galera. Gente, venham até a loja. E venham negociar aqui. A negociação presencial, ela é diferente de uma negociação por WhatsApp, por telefone. Então assim... Liga pra gente. Pega preço. Vê se tem a cor que você quer. Se tem o modelo que você quer. Mas vem na loja e vem negociar. Porque na loja a gente vai conseguir entender melhor suas necessidades. E a gente não vai deixar de vender. A verdade é essa. A gente vê cliente. Quando o cliente quer comprar, a gente não vai deixar o cliente sair, tá? A gente vai... Vamos puxar de lá, vamos puxar de cá. E a gente vai fazer uma negociação boa pros dois lados. Pode ter certeza. E eu tava falando com a Mônica que tem a questão hoje do pragmatismo, né? De mandar WhatsApp, de ligar. Até que a gente pegou isso na época que... Pandemia, tudo mais. Ainda estamos em pandemia, mas na época pior, né? Que as lojas colocaram as redes sociais pra funcionar mais. Mas é muito importante essa negociação old school, né? As antigas mesmo, de você olho no olho pra que quem vende entenda que você quer comprar. E quem quer comprar entender que quem quer vender, quer vender. E aí todo mundo sai ganhando. É o ganha-ganha. É muito importante que... Tudo bem, se você quer ter o primeiro contato no WhatsApp, é importante. Mas se você quer fechar negócio, vem pra cá. É. Isso aí é a regra de ouro. Eu acho que pra quem quer comprar, independente de ser moto, eu acho assim. Vá pessoalmente. Faça sua pesquisa. A gente tem atendimento por WhatsApp. Temos atendimento por telefone. É forte o atendimento. Hoje em dia, realmente, as pessoas buscam esse tipo de atendimento, né? Porque vai... Otimiza o tempo. Mas na hora de negociar valor, a negociação presencial, ela é diferente. Ela é mais vantajosa. Pode ser certeza. Não deixe de vir na loja. Então, os contatos... Você tem os contatos lá de cabeça, assim? Vamos chegar aqui pra perguntar. Nete! Nete! Cadê você, Nete? Olha a Nete. Telefone de contato pra quem quiser. WhatsApp. Diga aí. 98873... Vinha, Nete. Vinha, Nete. Vinha cá, Nete. Vinha, Nete. Vinha, Nete. Vinha, Nete. Diga só o telefone, vá. Só o telefone, Nete. 98873-5971. 98873-5971. 98873-5971. 98873-5971. É, Nete! Eu tenho também um celular que cai pra mim, tá, gente? Quem quiser falar comigo é o 99381-0146. É o telefone da loja, tá? Mas fica comigo. E aí, geralmente, eu encaminho pros vendedores, né? Pra fazer uma simulação e tal. Mas também tem esse canal que pode falar, né? E o que eu acho legal é que você tá aqui pra fazer negócio. Tô. Eu geralmente tô aqui. Chego cedo. Isso é bom, é bom. Gente, vocês sabem que quando a pessoa tá aqui pra negociar, o teu negócio é bom. É ganha, ganha. E aqui, na Líder, é ganha, ganha pra você. Tá bom? Mônica, beijo. Obrigado. Tchau, pessoal. Esperando aqui por vocês. E eu volto pra cá, viu? Semana que vem eu volto pra cá. Semana que vem. Vamos fazer o teste na DK. Fechou. Beijo, pessoal. Deixa aí seus comentários. Inclusive, se vocês tiveram alguma dúvida de forma de pagamento, entre em contato. Não adianta botar aqui só nos comentários, fica difícil pra responder. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo todos os contatos. Tem o banner também, da Líder. E vou deixar aqui na descrição todos os contatos da Líder. Entre em contato, mas já sabe. Vai fechar negócio, vem pra cá. Traz sua moto, vem pra cá. Tá bom? Esperando vocês. Valeu. Beijão, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.